Restaura-me, Senhor Me faz original Tira o mundo do meu coração E faz o meu jardim do Éden que eu não Saí de casa e fui pro mundo Deixei minha casa e meu pai Pensei que eu tinha tudo Mas era engano demais Um dia meu tudo se foi Então chegou a frustração Peguei contra o céu e contra ti, Senhor Venho pedir o seu perdão Restaura-me, Senhor Me faz original Tira o mundo do meu coração E faz meu jardim do Éden que eu não Restaura-me, Senhor Me faz original Tira o mundo do meu coração E faz meu jardim do Éden que eu não Faz meu jardim do Éden que eu não Quero ser original Restaura-me, Senhor Restaura-me, Senhor E faz meu jardim do Éden que eu não E faz meu jardim do Éden que eu não E faz meu jardim do Éden que eu não